Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, vai visitar o Brasil na próxima segunda-feira. O porta-voz da Presidência da República comentou o assunto agora há pouco no Palácio do Planalto. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou e tem os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer vai receber o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, neste encontro na segunda-feira pela manhã aqui no Palácio do Planalto e, na sequência, oferecerá um almoço em homenagem a Horácio Cartes no Itamaraty. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, Brasil e Paraguai passam por um momento de grande convergência, já que os dois países implementam agendas modernizantes na área econômica. Além disso, o Brasil e Paraguai têm laços históricos. Por exemplo, o Brasil é o segundo maior investidor estrangeiro direto no Paraguai com um estoque de investimentos de 200 milhões de dólares. Já o Paraguai vende produtos na maior parte da sua balança comercial para o Brasil. Outros laços históricos são, por exemplo, uma fronteira de 1.300 quilômetros. Além da segunda maior comunidade de brasileiros no exterior morar no Paraguai, são ao todo 300 mil brasileiros que vivem no país vizinho. Além de Brasil e Paraguai compartilharem a gestão de Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Neste encontro, aqui em Brasília, o presidente Michel Temer e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, vão discutir uma série de assuntos, como, por exemplo, a cooperação que está ocorrendo entre os dois países no combate ao crime organizado na fronteira entre Brasil e Paraguai e como vai ser a continuidade dessa cooperação em operações futuras. Outro assunto que vai estar na pauta de discussão é a situação na Venezuela. O presidente Michel Temer e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, também vão discutir sobre o Mercosul. Lembrando que, neste semestre, a presidência pró-tempera do Mercosul está a cargo do Brasil e, no próximo semestre, primeiro semestre do ano que vem, 2018, estará a cargo do Paraguai. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, também falou que os dois presidentes vão discutir os próximos passos, os próximos objetivos conjuntos do Mercosul. Entre as prioridades estão a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio, o progresso das tratativas sobre acordos de compras governamentais e o avanço das negociações com a União Europeia. O Paraguai assumirá a presidência do Mercosul no primeiro semestre de 2018. 25 milhões de reais vão ser liberados para a cidade de Maceió, em Alagoas. Os recursos vão ser utilizados para recuperar os estragos causados pelo excesso de chuvas no primeiro semestre deste ano. A liberação dos recursos para Maceió foi feita pelo presidente Michel Temer na Base Aérea de Brasília. São cerca de 25 milhões de reais para consertar os estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade neste ano. Os recursos serão usados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco. Neste ano de 2017, sofremos o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. O volume que realmente há muito tempo não se via, os danos foram muitos na nossa cidade. Então, para vocês terem uma ideia, 1.050 famílias perderam suas casas, a prefeitura está atendendo com aluguel social e vamos, no próximo semestre, perdão, até o final do ano, acomodá-las em um residencial do Minha Casa Minha Vida, que já está em fase final. Vamos conseguir acomodar essas 1.050 famílias. Porém, nós temos milhares de famílias que moram, que vivem em áreas de risco em Maceió e esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias que moram em áreas de risco na cidade de Maceió. O governo federal já havia dado assistência à população afetada na época em que as chuvas atingiram a capital alagoana. Já liberamos 700 mil reais, aproximadamente, em ajuda humanitária. Agora estamos liberando 24 milhões e 200 mil para reconstrução, trabalhar diretamente na contenção de encostas. O Ministério dos Transportes também vai atuar na recuperação de rodovias que cortam Maceió. Nós já aprovamos no colegiado do DENIT um convênio onde nós vamos apoiar a reconstrução e a manutenção da Avenida Fernandes Lima, Avenida Duvaldo Gosmonteiros e Menino Marcelo, que são partes de BRs que estão dentro do município. Bom, como nós vimos aí, chuva em excesso causa transtornos, mas a seca também é problema. E para combater os incêndios florestais, o IBAMA deve contratar mais brigadistas que vão atuar temporariamente. Esses profissionais vão ser distribuídos em 17 estados e no Distrito Federal para proteger áreas federais, unidades de conservação, terras indígenas, projetos de assentamento e áreas quilombolas. Todo ano, nessa época, a história se repete. Os incêndios florestais atingem várias regiões do país e o número de queimadas se multiplica. Em 2017, já são cerca de 62 mil focos pelo Brasil, aproximadamente um terço só neste mês de agosto, mais de 21 mil. E para combater esse problema, a natureza conta com um reforço. Os brigadistas florestais, contratados temporariamente. Os brigadistas florestais atuam na prevenção e no combate aos incêndios em unidades de conservação, áreas federais, terras indígenas e quilombolas e assentamentos rurais. Neste ano, são 52 brigadas distribuídas em 17 estados e aqui no Distrito Federal. Esse trabalho, nós contratamos a brigada, um período, às vezes, antes, um período chuvoso ainda. E a gente começa a preparar para o período seco. Para a prevenção, eles fazem os aceiros, aberturas na vegetação, que funcionam como barreiras para a propagação do fogo. Esse grupo de Brasília também faz ações de educação ambiental e planta mudas nativas para recuperar áreas degradadas. No período crítico da seca, além das rondas e do monitoramento do terreno, contam com os alertas das imagens de satélite e estão sempre de prontidão para combater os incêndios. Esse grupo de Brasília é chamado de Brigada de Pronto Emprego e atua em todo o país, em apoio a outros grupos nas situações críticas. É um trabalho muito gratificante a gente trabalhar na prevenção e combate a incêndios florestais, porque a gente não trabalha só com combate, né? A gente trabalha prevenindo e também salvando a natureza. O contrato dos brigadistas com o Ibama é por um período de até seis meses. Até setembro, devem ser contratados cerca de 880 profissionais. Mas o chefe do Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais lembra que só o trabalho deles não é suficiente. A sociedade também precisa se envolver. Não use fogo na vegetação. Evite o uso do fogo na vegetação, evite fogo para queimar lixos e cuide das crianças também que costumam utilizar fogo. Fogueiras e outras atividades de lazer que usem fogo, que façam sempre de maneira protegida e tenha certeza de, antes de ir embora, extinguir por completo aquele fogo. E tem novidade no calendário de vacinação para homens e mulheres entre 15 e 26 anos. Agora, esse público também vai poder ser vacinado contra o HPV. A medida vale para os municípios que ainda tenham vacinas em estoque, com prazo de validade até setembro de 2017. Com o fim dos estoques, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina continue sendo administrada apenas para o público-alvo, ou seja, meninos na faixa etária de 11 a 13 anos e meninas de 9 a 14 anos. Para a faixa etária de 15 a 26 anos, a orientação do Ministério da Saúde é o esquema vacinal com três doses. A iniciativa é para evitar um possível desperdício das vacinas que permanecem nos estoques dos municípios. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E não esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto